Você sabia que a família do terrorista Osama Bin Laden já esteve presente na Fórmula 1? Inclusive em equipe campeã do mundo. É essa história que a gente vai contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Osama Bin Laden, terrorista da Al-Qaeda que foi responsável pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e que foi morto em 2011. Ele vinha de uma família rica e seu pai, Mohamed Bin Laden, foi o fundador de uma empresa chamada Bin Laden, com I, uma empresa de construção civil que foi responsável pela maioria das obras de infraestrutura na Arábia Saudita, visto que ele era amigo da família real. Mohamed morreu em 1967 e alguns de seus filhos, irmãos de Osama, alguns dos 53 irmãos que Osama Bin Laden tinha, continuaram tocando o negócio da família. Até que em 1978, um jovem dono de equipe, com sua equipe prestes a entrar em falência e com resultados muito ruins na pista, foi até a Arábia Saudita para buscar apoiadores, patrocinadores para a sua equipe, para salvar a sua equipe e ajudar a sua equipe a sair da crise financeira. E você quer saber quem é esse jovem? Então, primeiro, deixa o like aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal, que aí eu te conto. Deixou? Então vamos lá. O nome desse jovem era Frank Williams, dono da equipe Williams, que se esforçou a aprender um pouco da língua árabe e conseguiu contatos com grandes empresários e acabou os convencendo de investir em sua equipe. Diz a lenda que até frases como, no ano que vem nós vamos ter um carro incrível e também até a exibição de um carro da Williams, pintado com as cores do banco Al-Bilad, lá da Arábia Saudita, em Londres, quando um dos acionistas estava visitando a capital inglesa, ajudaram a convencer as empresas, os empresários a investir na Williams. E foi assim que a Williams conseguiu exibir nos seus carros entre 1979 e 1981 as marcas, três marcas árabes, o banco Al-Bilad, a companhia aérea Saudi e a empresa Bin Laden de construção civil. E os patrocínios deram resultado, ajudaram a dar resultado, pois em 1979 a Williams conquistou e conquistaria suas primeiras vitórias na Fórmula 1 e depois conquistaria os títulos de construtores de 1980 e 1981 e o título de pilotos de 1980 com Alan Jones. Alan Jones, inclusive, que tempos mais tarde, ele foi perguntado sobre isso, foi relembrado desse fato de ter sido campeão mundial com a marca Bin Laden em seu carro, isso obviamente depois de ter acontecido os atentados, e ele falou assim que ele gostaria muito de que o Osama aparecesse no paddock um dia só para ele poder atropelá-lo. E as famílias Bin Laden, os membros da família Bin Laden, não se tem nenhuma notícia de que eles tenham aparecido alguma vez no paddock da Fórmula 1, tampouco eles não têm nenhuma ligação com o terrorismo além do Osama Bin Laden, é bom deixar isso bem claro. Mas e vocês? Vocês acreditam que se não fosse a família Bin Laden, a Williams continuaria existindo como existe até hoje? Ou então foi graças à família que reestruturou a equipe e que fez com que a equipe estivesse na Fórmula 1 até hoje? Me conta aqui nos comentários. E esse foi Bin Laden campeão da Fórmula 1, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa e vê algum valor no trabalho que a gente faz, torne-se um apoiador do canal, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e apoiar com a quantia que você quiser. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho